Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal E nesse vídeo aí trazendo o debate sobre a partida de hoje entre Palmeiras e São Paulo É a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil As equipes vão se enfrentar no Allianz Parque para o Palmeiras se classificar direto O Palmeiras deve ganhar por dois gols de diferença Se vencer por um, a decisão vai para os pênaltis E nesse debate aí, os comentaristas ali, o Benja, o Mano, o Paparazzo, o Kleber Gladiador Inclusive o Kleber Gladiador, ele falou ali sobre o seu carinho sobre o Palmeiras Falou que é torcedor do Palmeiras, gosta do Palmeiras, vestiu a camisa do Palmeiras Então, falaram ali sobre o carinho dele pelo São Paulo também Mas ele falou que ele torce mesmo para o Palmeiras Você vai assistir isso aí nesse vídeo E um debate aí, quem passa de fase, quem se classifica aí para as quartas de final da Copa do Brasil Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro Você encontra aqui no canal RBFootball E nesse vídeo, falando aí sobre a decisão de hoje entre Palmeiras e São Paulo Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Segundo nido, né? Segundo humano é o bem contra o mal Sim Pô, vocês estão de sacanagem O ano da vingança, meu parceiro É, então... O Kleber, a gente já vingou esse ano Vamos embora O Kleber, olhando assim para o semblante do Papa O Papa está morrendo de medo Você acha que o Papa hoje vai gritar São Paulo, São Paulo tricolor, vai ou não? É, não sei Porque quando o Flamengo pega o São Paulo também É freguês do São Paulo Então eu acho que o Papa está difícil escolher o... Era com o Sene Caraca aí, Papa! Ô, Papa! É, era concentrado A pergunta deveria ser para o Papa O Papa, você vai torcer para quem hoje? Eu ia retribuir o Kleber pelo que ele fez ontem Eu ia torcer para o Palmeiras hoje Passar pelo São Paulo Porque você ontem torceu para o Flamengo Mandou mensagem durante o jogo para mim Mandou para mim Vamos, Mengão! Vamos, Mengão! Porra! Não foi bem assim, não Calma aí Olha só Contra o Atlético Mas a gente trocou ideia Sem dúvida Mas contra o Atlético Eu torço para todo mundo Ô, Papa! Então, assim Mas eu vou retribuir Então, eu estou falando Eu vou retribuir hoje Não estou com esse medo do Flamengo, não Se jogar o Atlético E a seleção da Argentina Você torce para quem, Kleber? Caramba! Puta! Isso me pegou Aí não dá, Benji Aí não dá Aí eu nem vou Não quero nem saber O que aconteceu nesse jogo aí Vou desligar a TV Não, você tem que torcer para um Você tem que torcer para um É, eu torço para a Argentina, meu Infelizmente Jura? Ah, pô Não dá, velho O Atlético não dá, meu O Atlético não dá A mulher que trabalha aqui em casa Ela é atleticana, cara Ontem ela estava com a camisa do Atlético Eu falei Ô, Edna Pô, Edna Aí não, Edna Aí você está de brincadeira, pô Você zoou ela hoje ou não? Você zoou ou não? Eu acho que ela mandou Ela mandou até uma mensagem aí no chat Aí falando Ó, se falar mal do galo Do Atlético Vai ficar sem almoço Segura, Edna Edna, segura, Edna Está o galo na panela, pô Caramba Mas, ô, ô, ô Mano Você também está com esse medo todo do Palmeiras? Ah, é melhor não passar não, viu, Benja? É melhor não passar não, mano Torcei para os Tricas hoje, mano Que isso, ô, mano Está com esse medo, cara? Que bobeira Mas não é medo Para de fingir que está machão, ô, Papa Ô, Papa O negócio é o seguinte Você está se borrando tudo É, eu penso diferente Meu pensamento é outro, mano O São Paulo é freguês, mano Mas, ô, Papo O negócio é o seguinte, ó O que você prefere, Pedro? Mas o que você prefere? Os caras estão liderando brasileiros Os caras estão liderando brasileiros Se eles saírem da Copa do Brasil E, de repente, da Libertadores Eles vão focar e vão ser campeão brasileiro Não, mas deixa o brasileiro O Corinthians não tem lei Para brigar no brasileiro Deixa eles passando, velho Se o Flamengo tiver que ser campeão Ele vai ter que ser campeão Batendo no Palmeiras Não, mas o Corinthians também Ele não pode escolher adversário Então, deixa o Palmeiras passar Que ele fica ocupado Para também não focar Só numa competição No brasileiro, cara O negócio é o seguinte A sua professora chega para você e fala Papa, você está precisando de cinco Para passar de ano O que você prefere? Fazer uma prova de educação artística Ou uma prova de física? Aí você vai falar De física? Deixa vir a educação artística Faz uma casinha, um sol Lá e passa de ano, porra O São Paulo hoje É freguês de todo mundo Todo mundo bate Agora o Palmeiras vai ser mais difícil Não, não O Flamengo estava O Flamengo estava meio freguêsinho Do São Paulo Mas era só por causa do Sene O Sene não ganha Os ex-chimes dele Impressionante Pô, mas não sei o que está acontecendo Com o Flamengo O Flamengo tem tanta freguês De todos os paulistas Porque agora Perdeu o domingo para o Corinthians Começou uma freguesia Vamos ver o próximo Até o próximo jogo Tem freguesia Agora, ô, ô, ô Mano, está aqui o Pô, aí eu perdi o nome do cara Gente, que legal Tanto chat aqui Eu perdi Mas é um cara falando Ah, não, está aqui, ó O João Vitor O Palmeiras se classifica Em 15 minutos de jogo hoje Pode printar E ele não deixa eu ter razão não Viu, Benja? Porque o São Paulo Quando vai jogar no campo do Palmeiras Lá, entra todo borrado E possivelmente O São Paulo vai jogar de short escuro Hoje para não aparecer, velho Porque a chance de estar freada No shortinho É grande, velho Lembra do Paulista? Que bonito Ô, Kleber Ô, Kleber Um jogo como hoje O seu coração balança Que para quem não sabe Você começou no São Paulo Foi na base de São Paulo Jogou no São Paulo De lá que você foi Para a Rússia Não foi? Para a Ucrânia? Para a Ucrânia Foi de São Paulo O coração balança ou não? Lembra a frase então, Klebão Fala assim, Altricas Não tem jeito Fala aí Não, eu não Não balança não, Benja Eu torço para o Palmeiras hoje Eu acho que o Palmeiras Ele fez eu ser o que eu sou Na minha volta A ser reconhecido Quando eu saí do São Paulo Muita gente nem me conhecia Eu voltei para o Palmeiras Eu fiquei praticamente Cinco anos na Ucrânia Então quando eu voltei Para o Palmeiras As pessoas nem me conheciam E o Palmeiras Né Fez a Eu ser reconhecido No Brasil Principalmente Então assim Eu tenho um carinho hoje Muito maior pelo Palmeiras Do que pelo São Paulo Apesar de ter vivido Dez anos no São Paulo Né Eu comecei minha base lá E Sou muito grato ao São Paulo Por tudo Né Eu tenho um carinho muito grande Pelo São Paulo também Mas assim É O São Paulo Ele fechou as portas Quando eu quis voltar Para o Brasil Que eu queria voltar Inclusive para o São Paulo Por tudo que eu tinha vivido lá Os dez anos que eu vivi lá O As pessoas que estavam lá No momento Fecharam as portas Para mim Então assim Por qual motivo Kleber? Eles alegaram alguma coisa? Cara É Pelo que eu soube Né É Falaram Uma pessoa lá Falou que Ah o Kleber Não é Caicá E tal É um jogador que Que saiu daqui muito cedo E eu quando eu saí de São Paulo Era um jogador Mais fraco Né De corpo Eu era um jogador que Que eu era mais magrinho E tal Então eu saí E quando eu voltei Esse cara Né Fez essa Essa frase infeliz Inclusive para o meu empresário E para o Rodrigo O zagueiro Que estava Sendo negociado com São Paulo Nessa mesa Mas quem falou isso? Quem falou isso Kleber? Foi o Milton Cruz O Milton Cruz falou isso Então o Milton Cruz foi infeliz Na frase Falou que não tinha O São Paulo não tinha interesse Na minha contratação E que era o jogador Que era Caicá E tal E não ia acrescentar nada Então aí eu fui para o Palmeiras Né E eu fiquei muito chateado Né Porque eu tinha vivido Com o Milton Cruz No São Paulo Muitos anos Né Eu subi O Milton Cruz Fazia parte ali do elenco Né Sempre estava ali Elogiando a gente Que era da base Enfim E eu fiquei muito chateado Com isso Né Mas assim Eu não tenho mágoa Nenhuma do São Paulo São Paulo É uma instituição gigante O São Paulo Eu tenho carinho muito grande Pelo São Paulo Inclusive Indo agora no Brasil Eu fui a Cotia Vi meus amigos Né Porque eu convivi lá Quando era criança Né Muitos diretores estão lá Mas hoje a minha identificação É muito maior Com o Palmeiras Mas mágoa Mas com o Milton Cruz Você tem mágoa? Não Bem Eu não tenho mágoa Com ninguém Né Com ninguém Mas às vezes as pessoas acham Ah você tem mágoa do Felipão Não tenho mágoa de ninguém Velho Foi momento ali Que o cara achava Que era melhor Pro São Paulo Aquela situação Que era melhor Que eu não viesse Pro São Paulo Naquela época Ele fez um comentário Infeliz em relação a mim Que eu era caicai Que não ia acrescentar Não tem problema nenhum Essa opinião dele Ele trabalha no clube Né E ele tem que pensar No melhor pro São Paulo Ele pensou Que o melhor pro São Paulo Era que eu fosse Pra outro clube Que eu fui pro Palmeiras Mas assim Derruba outro mito aqui Quando você voltou Na época Você ainda tava Meio putaço Com certeza Quando ia jogar Conto São Paulo Era Você tinha um Algo a mais Falar Não preciso ganhar De qualquer jeito Tinha É uma besteira Mas eu tinha Realmente Isso eu criava Na minha cabeça Que eu tinha que jogar Melhor justamente Pra provar Pra essa pessoa O cara Mais novo Outra cabeça Aí depois Passou o tempo Falei Cara Tem que provar Mais nada Pra ninguém Né Então Tem que continuar Fazendo meu trabalho Jogando bem Todos os jogos Independente de quem Seja o adversário Mas isso Principalmente no primeiro E segundo ano Que eu jogava Contra São Paulo Eu queria Responder Pra essa pessoa Hoje Não tenho nada Contra Contra Ninguém No futebol Acho que cada um Pensava no melhor No seu clube Ou no seu trabalho Mas infelizmente Hoje Eu tenho um carinho Muito maior Aliás Hoje eu tenho um carinho Muito maior Pelo Palmeiras Do que pelo São Paulo Ô Ô Papa Então tá aí pessoal Foi o debate No canal do Benja Todos os créditos Direitos da autoridade Traz e agradecimentos Estarei deixando o link Na descrição desse vídeo Os comentaristas aí Debatendo A partida de hoje Entre Palmeiras e São Paulo E a partida de volta Das oitavas de final Da Copa do Brasil Vamos ver aí Quem vai se classificar Quem vai passar Nesse clássico paulista Gostou do vídeo Deixa o seu like Compartilha aí Nos seus grupos Do Telegram Do WhatsApp Pra mais pessoas Assistirem esse vídeo Forte abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Aqui no canal RB Futebol Tchau Tchau